O que tá achando que a estrada é a Cozolândia? Nos respeite, moleque, cheio de querer ser Mané, me diz, você é o primeiro que esse rap quer rap Existe antes de você nascer Vai te fuder com esse seu papo furado Quanto você tá recebendo do Bolsonaro? Rap de direito é o que você gosta de falar Mas até esses dias você nem dá de tinha pra votar E vem vomitar, viva o regime militar Vai te tomar no cu, porra, não fode rapá Ainda bem que essa rua não é sua Pois se fosse eu iria ir só pra pichar essa sua cara de bunda Não preciso de porte de arma pra acabar com a sua raça Só preciso de caneta de umas duas, três, quatro palavras F É desse jeito sim, respeito o rap, respeito os MC Que escreveram a história mesmo antes de você existir, porra! Peixe morre pela boca, verme também Sua postura não condiz com a idade que cê tem Larga a mão de ser otário, seu jovem pirralho Honre sua terra, honre o legado deixado por Chico Sainz Ascinação zumbi, salve The Box, mando livre, mestre, brazo, wed, café preto, terra urbana e plug-ins! Você é só um visitante, não se esqueça Rap nacional, moleque, muita creda Vai pagar pra ver, pode acreditar Só cruzado na sua cara, homem de esquerda e direita Que papo é esse? Eu não tô habituado Sua próxima notícia na Folha será no obituário Até você já disse que nunca foi da rua Vai parar no fundo de o Astra por defender o Ustra Acha que é psicólogo, age como advogado Mas é só um menino inseguro, sem postura e mimado Lambi, polícia, deputado e comandante Você lembra no tropa de elite como tratavam os estudantes Seu rap é fictício, cê não é real Sua mente, o orifício, a boca, o canal fecal Na moral, toma vergonha nessa cara Rap não é defender, racismo na hebraica Da luta não me aprofrio, nem sou protagonista Tem várias e vários amelianos que salvaram várias vidas Mas o visitante faço questão de expulsar Cadê os 200 mil da JBS que o Bolsonaro foi lavar? Você é só um visitante, não se esqueça Não paga de louco, tio, que aqui é muita treta Quer pagar pra ver? Pode acreditar Só cruzado na sua cara, tome de esquerda e direita Você é só um visitante, não se esqueça Rap nacional, moleque, muita treta Vai pagar pra ver? Pode acreditar Só cruzado na sua cara, tome de esquerda e direita Eu não confio em Dória, eu não confio em Maluf, não confio em TT, não confio em PMDB, não confio em ninguém Você não vota em ninguém, os caras quer pegar pelo pescoço, né? Você não votou? Você é obrigado a fazer uma coisa que você não quer, você é obrigado Você é só um visitante, não se esqueça Não paga de louco, tio, que aqui é muita treta Quer pagar pra ver? Pode acreditar Só cruzado na sua cara, tome de esquerda e direita Você é só um visitante, não se esqueça Rap nacional, moleque, muita treta Vai pagar pra ver? Pode acreditar Só cruzado na sua cara, tome de esquerda e direita Não, 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 não Obrigado.